o cara pegou o martelo de guerra do estácio, parabéns e eu só merda bom meus amigos eu estou de volta no Rune, voltei a jogar essa porcaria que eu amo pra caralho e desde que eu voltei eu fiquei sabendo que teve uma novidade aí mais um update aí, não sei faz quanto tempo que lançaram mas uma parada aí muito importante que as vezes você não sabe né provavelmente sabe que está jogando mais tempo do que eu eu sou apenas um jogador que voltou a jogar e aí me falaram dessa fita aqui ó, você vai teleportar pra Draenor e aqui, perto da ampulheta do cefador vai ter a insígnia da guerra é essa parada aqui que é OP pra caramba basicamente galera, isso aqui é um negócio pra facilitar você ir bosses pra tudo né velho você vai entrar nesse lugar aqui ó tá lutado o jogador fazendo boss e o caramba quase e vai trocar ideia com esse maluco gigante aqui o tal do guerra e aí você vai conversar com ele e tudo mais depois você vai em comprar e aí você vai precisar ter abate de chefe e etc você vai vir em melhorias e aí você vai comprar esse teleporte de área, portal, altar da guerra, cristal de adrenalina e gerar poção de adrenalina beleza? tudo isso aí você vai adquirir e aí que começa o Tchama você vai ter esse negócio aqui, essa fogueira que é pra você fazer o Monfire você vai ter um altar pra você poder recuperar a tua oração além disso velho que agora é que a parada aqui eu acho que a galera exagerou na facilidade bom, então tem esses portais aqui ó portal de chefe e o caramba Recife tem esse cristal que se você tiver usando o modo EOC você vai poder canalizar e deixar tua adrenalina em 100% e aí você vai sintonizar ele e vai escolher o que você quer fazer tem várias opções muitos bosses eu estou fazendo as catacumbas porque cara, catacumba é um bagulho rápido de fazer e tem um amuleto deixa eu ver um amuleto que antigamente a gente usava esse mesmo, abandonado a gente usava pra PVP ele era 1M e de repente ele bum, estourou tá valendo 32M velho e é muito fácil de catar aqui nas catacumbas então recomendo aí ó pra quem já tipo assim, tá sem grana e quer fazer alguma coisa pra dar dinheiro um método fácil aí cara né, tem os Revenant, tem os Demon Waps tem bosses pra caramba mas é um minigame mano é um peido pra fazer, é rápido e aí ó, por exemplo eu vou fazer uma aqui o bagulho já me teleporta pra lá de cara galera e aí é só eu vim e ir fazendo que é o que eu tô atualmente focado e é isso galera só pra atualizar vocês aí que eu voltei a jogar mesmo que agora é pra valer e... daqui mano eu acho que em 14 dias aí já vou ter feito uma boa grana e vou tá voltando a fazer os videozinhos de PVP que é o que era o forte no canal beleza galera? então... tamo junto aí mano deixa teu comentário aí qualquer coisa e é nóis mano já bateu um papo? adiciona tamo de volta mano foca no foca aí velho e aí